Eu tô aqui pensando, será que se eu deixar de ser professora de matemática e trabalhar numa casa de câmbio eu vou conseguir ganhar mais? Brincadeira, gente! Por que eu disse isso? Porque veja o que eu trouxe aqui hoje, ó! Eu consegui várias cédulas de diversos países. Agora, vamos fazer uma brincadeira. Qual desses montinhos você escolheria pra levar na sua viagem? Imagina aí, gente! Imagina que você vai viajar e escolhe um montinho desse. E deixa nos comentários, já aproveitem, tem que ser rápido, vê isso e deixa nos comentários. Você escolheria 24 mil pesos colombianos, 10 euros, 11 dólares, 30 soles, 500 rendes, 2.010 bolivianos, 15 libras, 162 reais, 120 pesos argentinos ou 17 mil pesos chilenos? E aí, conta pra Giz! E nós vamos fazer na sequência a conversão, pra ver quantos reais que nós temos em cada montinho. Você sabe fazer essa conversão? Primeiro, você precisa ver qual é a cotação de cada moeda no determinado dia. Vamos lá pra essa cotação e quero ver se você escolheu o montinho certo, gente! Fazer a conversão é bem simples, então você precisa ir lá no Google, pesquisar qual é a cotação da moeda que você tem, no caso tem várias aqui, e fazer uma multiplicação. Então, olha aqui, ó, já deixei preparado uma aqui do peso colombiano. Então, nós vimos na cotação que um peso é de 0,0014 reais. Então, ó, se você quiser deixar anotado, aí você pode colocar assim, então, 24 mil pesos, olha aqui, ó, 24 mil pesos vai dar quantos reais? Então, acabei de fazer aqui uma regrinha de três, né, gente? Deixa montado, porque às vezes você precisa fazer a conversão de modo diferente, então já tem a regrinha. E ó, o que eu vou utilizar aqui pra fazer essa multiplicação, né, porque tô lá no aeroporto, produção, às vezes tô lá na loja já comprando um produto, tô lá na Colômbia comprando algum produto, aí eu vou pegar o papelzinho e fazer, é isso, produção, que tem que fazer? Eu posso fazer na calculadora dessa vez? Quando se trata de viagem, pode fazer na calculadora, então? Ok. Então, ó, eu vou pegar 24 mil pesos, que eu tenho, ó, 24 mil, e vou multiplicar pelo valor de cada um peso, que é de 0,0014. Logo, esse montinho aqui, pra quem escolheu, ele vale 36,60 centavos, 33 reais e 60 centavos, pra quem escolheu esse daqui. E pra fazer os outros, como que você vai fazer? Você também precisa pegar a cotação da moeda do dia. Então, já peguei todas aqui, eu já tenho a minha colinha, então vamos pra minha colinha. 7,60. Ah, e outra coisa, não vamos entrar em discussão aqui se nós estamos no comercial, no turismo, tá bom? Nós olhamos a cotação do dia, então provavelmente essa que nós estamos olhando é a do comercial e não do turismo, porque quando a gente vai viajar, nós compramos o valor do dólar, das moedas, do turismo, em relação ao turismo, tá bom? Mas aqui importa que você sabe já como é que faz a conversão e viaja tranquilo. E tem uma coisa, quem converte, não se diverte, tá bom? 90 centavos em pesos chilenos. E agora vamos pro dólar. Você faz assim agora, pra pesquisar a cotação. Então, você pega lá o Google, coloca lá, cotação dólar. E vai aparecer pra você, ó, 1 dólar americano igual a 5,57 reais. 1 dólar, provavelmente isso aqui é o comercial mesmo. Então, você vai fazer 5,57 reais, que é o preço de 1 dólar, e multiplica pela quantidade que você tem. Multiplica por 11. Então, você tem 61, pra quem escolheu em dólar, você tem 61 reais e 27 centavos. Ó, um outro, que aqui eu não coloquei dois zeros nos vírgula zero zero, né, gente? Vamos deixar certinho. Então, olha aí, analisa bem e as escolhas, quais vocês fizeram? Fizeram uma escolha boa? Olha aqui quem pegou esse daqui, né? Quanto é que deu, que maravilha, hein, gente? Bom, então aqui, eu trouxe essa aula pra vocês de conversão de moedas, porque é muito importante no nosso cotidiano, quando a gente for viajar, ou for fazer uma compra internacional, por exemplo, precisa fazer essa conversão. E aí, você já assistiu a aula da Giz, você já sabe todinho como é que faz a conversão dessas moedas. Se você gostou, ó, deixa aquele like pra aula da Giz, e já aproveita pra se inscrever no canal. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Tchau!